Aê, tem condições? Empresa a xereca que depois eu devolvo, tá ligado? DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, não quer nem saber Hoje vai fuder, hoje vai comer você Hoje vai fuder, hoje vai comer você Lançamento boladão, mais uma do RD Faz piranha preparada que se amarra em fuder O menor tá foda, hoje vai comer você O moleque é foda, hoje vai comer você DJ Mandrake, não quer nem saber O moleque é foda, hoje vai comer você O moleque é foda, hoje vai comer você Joga por cê, toda a filha, safada, tacona, piroca, nas G21 Olha o ZW, cantando pra tu, perto da sua, eu nunca vou te falar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá E blockchain, com ONG, tudo vai comer você Não quer Without ακ Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá E blockchain, com ONG, tudo vai comer você É blockchain, com ONG, tudo vai comer você Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se planta aqui na base, vai tomar uma amassada Vodicada é o vale e a verdinha dá pra bar Vodapetena, você tá dessa safada Vodicada é o vale e a verdinha dá pra bar Vodapetena, você tá dessa safada Vodapetena, você tá dessa safada Vodapetena, você tá dessa safada DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, não quer nem saber Hoje vai fuder, hoje vai comer você Hoje vai fuder, hoje vai comer você Lançamento boladão, mais uma do RT Faz piranha preparada, que se amarra em fuder O menor tá foda, hoje vai comer você Tá, o moleque é fé, hoje vai comer você Tá, o moleque é fé, hoje vai comer você DJ Mandrake, não quer nem saber Tá, o moleque é fé, hoje vai comer você Tá, o moleque é fé, hoje vai comer você Joga por cento na via essa safada Tá, o moleque é fé, hoje vai comer você Olha o ZW cantando pra tu Vodapetena, eu sou louco, eu vou te falar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Em Brasadão de lança, eu sou louco, eu vou te falar Vodapetena, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, eu vou te falar Toma 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 Tom